Olá, tudo bem? RR na área para dar sequência ao nosso Começando do Zero. Passamos pela parte de duração do trabalho, jornada de trabalho, e como eu disse para vocês, vamos estudar a partir de agora, em forma inseparada aqui, férias, a principal hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Muita gente olhou para essa foto agora e fez assim, Ah, Renzete, eu não sei o que é férias há tanto tempo, né? Na luta pelos concursos, na luta pela OAB, ou pela prática mesmo, férias, verdade, mas fica tranquilo que seu dia está chegando. A gente tem que pensar, a gente tem que acreditar, e sem pensar positivo, nunca negativo, porque quando a gente pensa positivo, a gente só atrai, é fluido das coisas boas. Então não pensa negativo, suas férias vão chegar, sua hora vai chegar, ela se aproxima. Você está fazendo a sua parte, acredite. Ok? Beleza? Vamos então falar de férias, como eu disse, principal hipótese aí de interrupção do nosso contrato de trabalho, isso não se discute. Pois bem, férias, inclusive, tem previsão no próprio texto da Constituição. Só que antes disso, vamos nos recordar. Eu começo a trabalhar numa empresa hoje, eu já entro de férias amanhã, quem dera que fosse assim, não funciona bem assim. Então vamos aqui no quadrinho. Quando a gente fala nesse papo de férias, a gente tem que lembrar, como vocês já sabem disso, que nós temos dois períodos muito importantes. O primeiro é o chamado período aquisitivo. O período aquisitivo, chamado PA, são os 12 meses que você vai trabalhar, e é onde você passa a ter direito às férias. Então eu trabalho 12 meses, e aí eu completei meu período aquisitivo, em razão disso eu passo a ter direito às férias. Os 12 meses seguintes é o chamado PC, período concessivo, 12 meses. Prazo esse que eu vou ter para gozar as minhas férias. Ok? Então aqui é o direito de férias, e aqui o prazo para gozar as minhas férias. Então ninguém começa a trabalhar e já vai sair de férias, isso não existe. Eu trabalho 12 meses, completo meu período aquisitivo, os 12 meses subsequentes é o chamado período concessivo, período esse que eu vou ter para gozar as minhas férias. Trabalho 12 meses, PA, período aquisitivo, é o período do empregado. Pensa assim, período concessivo são os 12 meses seguintes, período esse que o empregador terá para conceder as minhas férias. Quem vai optar, escolher o seu mês de férias, é o empregador. Por isso que eu falo, período aquisitivo é do empregado, período concessivo é do empregador. Agora sim, a Constituição Federal, no artigo 7º, fixa lá o período de férias e diz assim, São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, gozo de férias anuais, princípio da anualidade, aí está, remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Então notem que a previsão das férias, desse descanso anual remunerado, está no próprio texto da Constituição Federal, onde ela também assegura, nesse período de férias, uma remuneração superior, uma remuneração acrescida do chamado terço constitucional de férias. Essa ideia da anualidade, ela é fortificada aqui no próprio artigo 129 da CLT, que diz, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de férias sem prejuízo da remuneração. Então não se discute que é a principal hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Exemplificando essa remuneração, coloquei para vocês aqui, então essa é a fórmula das férias. Férias é igual à remuneração acrescida do chamado terço constitucional de férias. Então imagina que a sua remuneração seja lá de R$ 1.200, e você recebe um terço, um período de férias, são umas R$ 400. Você sai de férias com R$ 1.600 no bolso, para exemplificar. Ok? Remuneração R$ 1.200, terço R$ 400, então saiu de férias com R$ 1.600. Esse é o cálculo, essa é a regra de férias. Ok, Renzete, mas todo empregado vai ter direito a 30 dias de férias? Não, não é bem assim. Isso é uma regra, mas não é bem assim. O que eu vou levar para efeito do cômputo dos dias de férias serão as faltas injustificadas. Então eu preciso saber quantas faltas injustificadas aquele empregado teve durante aqueles 12 meses que ele trabalhou e completou o período aquisitivo dele. Então quantas faltas injustificadas ele teve? Não esqueçam, falta justificada não entra nessa regra, porque falta, o nome já diz, justificada é falta perdoada. Então só vou levar para o cômputo dos dias de férias as faltas injustificadas. Vamos para a redação do artigo, depois eu mostro para vocês uma regrinha. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias corridos, quando não houver falta do serviço, mais de 5 vezes. Todas essas faltas são faltas injustificadas. Vou colocar aqui, ó, faltas injustificadas. Falta justificada é falta perdoada. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. O que mais? 18 dias corridos de férias, quando houver tido de 15 a 23 faltas. E 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas injustificadas. Renzete, manda. Isso cai em prova? Não. Despenca. Despenca, tá? Então, não adianta. Aqui vai entrar um pouco a decoreba. Só que se você não quiser decorar, tem uma setinha para você nunca mais errar dias de férias. Compros dias de férias. O que você consegue levar para a sua prova sem grandes decorebas? Você vai levar, que todo empregado vai ter direito a 30 dias de férias. Acho que isso dá para levar. Não dá? Se tiver até 5 faltas. Já vimos que todas essas faltas são injustificadas, certo? Você consegue levar isso na sua cabeça e colocar no cantinho da prova quando chegar lá na questão, que aí fica fácil, não está colando. Consegue memorizar? 30 dias de férias. Pensa em quase todo mundo tem. Se tiver até 5 faltas injustificadas. Muito bem. Aí você começa a fazer assim. 30 menos 6. Quanto que dá 30 menos 6? 30 menos 6 vai dar 24. Então, 24. Ó, Renzete, eu não sou da matemática e não há dúvida. Então, vai lá e faz. Ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Viu? Confia em mim. Então, 24 dias de férias. Se tiver de... Aqui você não levou o 5 para a prova? Foi. Qual o número que vem depois do 5? O 6. 6 é o número que vem depois do 5. Aí você soma 6 mais 8. Quanto que é 6 mais 8? 6 mais 8, 14. Então, 24 de férias. Se tiver de 6 a 14 faltas injustificadas. Faltas, né? Vou só colocar faltas que você já sabe que é injustificadas. Parou? Não. Aí você continua. Aqui não foram 24 dias? Sim. Quanto que vai dar 24 de novo? Menos 6. 24 menos 6 dá 18. 18 dias de férias. Se você tiver de... Qual foi o último número que você escreveu aqui? 14, não foi? Depois do 14 vem qual número? Depois do 14 vem o número 15. Essa é fácil. Depois do 14, 15. O que você vai fazer? Pegar o 15 e somar com o 8. Igual você fez aqui no 6. Quanto que vai dar 15 mais 8? 15 mais 8, 23. 23 faltas. Então, notem lá. 18 dias de férias. Se tiver de 15 a 23 faltas injustificadas. Parou por aí? Não parou por aqui, não. Aqui foram 18 dias de férias. Quanto que vai dar 18 de novo? Menos 6. 18 menos 6, 12. Então, o empregado vai ter direito a 12 dias de férias. Se tiver de... Qual foi o último número que você colocou aqui? 23, não foi? Isso. Depois do 23 vem qual número? 24. 24 dias de férias. Só que não para no 24. Eu vou somar 24 mais 8. 24 mais 8 vão dar, totalizar, 32 faltas. Então, de 24 a 32 faltas injustificadas, o empregado vai ter direito a 12 dias de férias. Acabou? Acabou. Então, notem. O que vocês vão fazer? Nos dias das férias, vocês vão reduzir 6. Sempre o número menos 6. 30 menos 6, 24. 24 menos 6, 18. 18 menos 6, 12. E aqui, nas faltas, vocês vão acrescer a 8. Soma 8. 6 mais 8, 14. De 6 a 14, 24. 15 mais 8, 23. De 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. 24 mais 8, 32. De 24 a 32 faltas injustificadas, 12 dias de férias. Tenho certeza que você não erra. Isso aqui, se você tiver condições, não fica difícil, leva isso com você para a prova. Todo empregado vai ter direito a 30 dias de férias, se tiver até 5 faltas injustificadas. É uma setinha, muita matéria, muito conteúdo. Então, colocou isso no canto da prova, como isso cai muito nas provas, você acerta tranquilamente. É bom que vocês lembrem também, não podem esquecer, que aquele empregado que trabalha em regime de tempo parcial, do artigo 58A da CLT, ele tinha regras de contagem de tempo de férias totalmente diferentes do regime integral, do regime geral, que é isso daqui que nós vimos no artigo 130 da CLT. Então, nós tínhamos, antes da reforma trabalhista, o artigo 130A, que tratava só do cômputo de férias para o empregado em regime de tempo parcial. Acontece que a lei 13.467 de 2017, a nossa reforma trabalhista, ela revogou o artigo 130A. Com a revogação do artigo 130A, ficou valendo a mesma regra. Então, quem trabalha no tempo integral, ou quem trabalha no tempo parcial, vai sujeitar aos mesmos prazos, as mesmas regras de duração de férias. Tanto o tempo integral, quanto o tempo parcial, aplica-se o artigo 130 da CLT, esse aqui que a gente acabou de destrinchar, tá? Fique esperto em relação a isso. Muito bem. E quais são as situações em que o empregado perde o direito de férias? A perda de direitos de férias, ela está capitulada na própria CLT, no artigo 133. Nós temos quatro hipóteses previstas lá, e uma que eu vou falar pra vocês. A primeira hipótese que a gente tem de perda de direitos de férias, é a paralisação da empresa por mais de 30 dias. Então, veja, se a empresa paralisa a atividade por mais de 30 dias, e os empregados não estão trabalhando, estão em casa recebendo uma obra monumental, uma, sei lá, uma modificação, uma reestruturação na empresa, então ela paralisou as atividades, e os empregados estão em casa, sem interrupção do contrato de trabalho. Se essa paralisação for superior a 30 dias, quando eles voltarem, eles não vão tirar férias, então eles já descansaram demais. Essa é a primeira hipótese prevista no artigo 133 da nossa CLT. Segunda hipótese, gozo de licença remunerada por mais de 30 dias. Não importa qual seja a licença, ela é remunerada, e ela supera, ela excede a 30 dias. Quando você voltar, já descansou demais, também não goza férias. Terceira hipótese surreal para o mundo encantado, o mundo de Alice no País das Maravilhas da CLT, que não existe muito na prática, mas a gente tem que falar porque está previsto no texto. Saída do emprego sem nova admissão em 60 dias. O que é isso aqui? Vamos imaginar, para não ficar nenhuma dúvida, que você trabalhou, por exemplo, sei lá, 8 meses, ok, o período aquisitivo está aqui, você não ficou correndo, 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 só que você trabalhou só 8 meses na empresa, você não completou os 12 meses, você trabalhou 8 meses e saiu. Então você recebeu 8 dozeavos de férias, já que foi uma dispensa imotivada, você recebeu as férias proporcionais. Já já a gente conversa sobre férias proporcionais, você recebeu férias proporcionais. Nesse caso, você saiu, vamos imaginar que você foi readmitido 30 dias depois. Então 30 dias depois o empregador te chama para voltar a trabalhar, beleza? Pergunta é, você vai ter que completar o período de 12 meses para fechar um período aquisitivo? O que você acha? Nesse caso, não, você trabalhou 8 meses, foi readmitido no prazo máximo de 60 dias. Nesse caso, você vai trabalhar, foram 8, 9, 10, 11, 12, 4 meses para completar o seu período aquisitivo. Só que é difícil acontecer isso na prática, essas readmissões rápidas. Então, da mesma forma, se, agora, tudo bem, aqui, ok, mas se essa readmissão acontecesse, sei lá, 90 dias depois, 61 dias depois, 62 dias depois, não importa. Nesse caso, você teria que completar, sim, os 12 meses do período aquisitivo. Então é só se a readmissão, nova admissão, ocorrer no prazo máximo aí de 60 dias. Tudo bem? Essa é a terceira hipótese, saída do emprego sem nova admissão em 60 dias. Quarta hipótese, bem comum em prova, recebimento do benefício previdenciário por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, você se lesionou, você está machucado, que foi você um segurado obrigatório da Previdência Social, e você ficou afastado recebendo o benefício previdenciário, ok? Ok. Você voltou, sorte não está contigo, né? Se machucou de novo, se afastou de novo. Aí voltou, enfim, você teve afastamentos com percepção do benefício previdenciário por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, mas dentro, cuidado aqui, do período aquisitivo. Então, nesse caso, você perde o direito de férias. Você perde o direito de férias. Claro, quando você retornar, inicia-se um novo período aquisitivo de férias, tá bom? Então, uma quinta hipótese que não tem aqui, vou colocar aqui, ó. Nesse cantinho, são as faltas, vou colocar porque os livros comentam, né? A doutrina comenta, injustificadas por mais de 32 vezes. Então, se faltar mais de 32 vezes, perde o direito de férias. Na verdade, quem falta mais de 32 vezes, não tem que perder nem em férias, né? Tem que ser dispensado por justa causa, por abandono. Mas, enfim, como a doutrina comenta, eu vou colocar aqui por desencargo, tá? Então, quatro hipóteses previstas, vou colocar também aqui no artigo, vale a leitura, 133 da CLT, e essa última aqui, o entendimento que hoje vem prevalecendo. Tá bom? Tranquilo? Então, essas são as hipóteses de perda do direito de férias. Vamos, então, aí, para a lei, para falar um pouquinho agora do período concessivo. São os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prazo esse, que o empregador terá para conceder as minhas férias. Olha lá. As férias serão concedidas por ato do empregador, então, quem define as férias é o empregador, isso não te discute, em um só período, essa é a regra, um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Quando que o empregado adquire o direito? Quando ele completar o período aquisitivo. Então, em regra, as férias não são fracionadas, em regra, as férias são concedidas de uma única vez, em um só período, por ato, por escolha do empregador. Mas agora, com a reforma trabalhista, é possível que você fracione, sim, os períodos de férias. Não mais, como se falava antes da reforma, que eu nem comento, que era só de forma excepcional. Agora, havendo concordância entre empregado e empregador, essas férias podem ser fracionadas. Vamos lá. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. fracionamento em até 3 períodos, sendo que um deles, um dos períodos, não pode ser inferior a 14 dias corridos. Então, se fracionar em 3, um tem que ser de pelo menos 14 dias corridos. E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, 14 dias corridos e 5 dias corridos os demais cada um. Então, essa é a hipótese que a gente tem com a reforma trabalhista de fracionamento das férias. Uma regrinha muito interessante que veio é a do parágrafo 3º, que diz lá que é vedado o início de férias no período de 2 dias, isso vai bombar nas próximas provas, que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, vamos imaginar, vou colocar um exemplo aqui. Então, exemplo. O descanso semanal remunerado, seu coincidiu com o domingo. Se coincidiu com o domingo, as férias precisam, tem que iniciar, né, somente para iniciar até quinta-feira. Não pode ser na sexta. Então, até quinta-feira tem que iniciar as suas férias. Então, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso. Então, se o repouso é domingo, férias até quinta-feira. Não posso estar na sexta, no sábado, de jeito nenhum. Elas podem, somente podem se iniciar até a quinta-feira, tá? Uma regrinha também que veio com a reforma trabalhista. Vamos seguir, a gente vai comentando os dispositivos. Artigo 136. A época de concessão de férias será que melhor atendam os interesses do empregador? Então, quem escolhe o seu período de férias é o empregador, não é o empregado. Na prática, a gente sabe que o empregado acaba, né, ah, chefe, posso gozar férias em tal período? Acaba aqui flexibilizando um pouquinho, mas para efeito de prova, regra legislativa, é o empregador que escolhe o seu período de férias. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito de gozar férias no mesmo período, se assim desejarem, se isso não resultar prejuízos para o serviço. Então, os membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa, podem gozar férias em conjunto? Podem, claro que sim, desde que haja um requerimento e esse gozo de férias em conjunto de toda a família não acarrete prejuízo ao serviço, ao empregador. Uma vez uma prova disse que numa empresa X tinham só duas empregadas, mãe e filha, e perguntavam se elas poderiam sair de férias em conjunto. Ora, eu entendo que não, está muito claro o prejuízo. Se a questão não dá nenhum indício, ah, saírem de férias juntos, o empregador fica, teve aluno que viajou e começou a interpretar sim, não é por aí. Se a questão diz, o comando da questão, falar que na empresa X tem só duas empregadas, que é a mãe e a filha, elas poderiam sair de férias em conjunto? Claro que não, porque se elas saem de férias em conjunto, pelo enunciado, eu estou fechando a atividade. Então, acarreta um prejuízo, sem dúvida, ao empregador. Atento quanto a isso. Parágrafo 2º. O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a conhecer suas férias com as férias escolares. Não é qualquer empregado, é o empregado estudante, não é qualquer um, é o empregado estudante, e ele é menor de 18 anos. Ele vai ter direito a conhecer as férias com as férias escolares, específica aí também para ele. Tudo bem? Muito bem. O que vai acontecer, já que o empregador que respeita o período concessivo, já que o empregador que respeita, que decide qual vai ser o período de férias daquele empregado, desde que tenha prévia comunicação, aquilo tudo. Mas a pergunta é, se o período concessivo não for respeitado, isso vai acarretar alguma sanção para o empregador? Isso é uma questão interessante. O que vai acontecer se o período concessivo não for respeitado? Desconto isso e muito mais no nosso próximo bloco de férias. Até já!